Vamos ver mais um vídeo? Ah, esse vídeo é o máximo, vamos assistir. Meu amigo Vinicius é um desenho pra você, tá fora do BBB, escuta o que eu vou falar, mas vai vir perguntas coisas pra você, seu fã de fã. Ele é bingara e ouço, eu digo que posso provar, é uma pessoa bacana, aonde ele chegar, é um abraço pra Vinicius, aqui eu quero mandar, e um beijo pra eu andar claro, eu já quero ir bingando. Ai meu Deus, que lindo, ícoles, Caju e Castanho, eu ouvia os repentes dele, eu amo. E você aprendeu a fazer repentes assim? Ouvindo. Jura? Sério, porque geralmente eu tenho um pensamento um pouco acelerado, um pouco rápido, talvez eu não tenha mostrado isso tanto na casa no meio do jogo, mas eu acredito que no início e no fim eu devo ter mostrado isso, e quando a gente tem um pensamento muito rápido, meio que fica mais fácil quando você tá inspirado a encontrar palavras que possam rumar, mas isso, Caju e Castanho, eu adoro um repente dele, porque ele fala assim, o rico é quem come tudo, tudo o que quer ele come, mas o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome, é muito bom, é algo que é cultural da nossa terra, é cultural lá do nordeste, não só o repente. Claro. A embolada também, que inclusive é o que eu até gosto de fazer, a embolada, porque existe uma diferença entre repente e embolada. O repente, ele é mais acompanhado por um violão, por uma viola, pode acompanhar por um pandeiro, mas ele é algo mais melódico. Já a embolada é basicamente essa que você viu, que é no pandeiro, que pode ser improvisada, que pode ser já planejada, não necessariamente precisa ser uma rima de improviso, e geralmente você usa pra implicar contra a pessoa, pra criticar, pra fazer uma sátira da situação, da pessoa, do contexto social. e vamos valorizar mesmo, valorizar a profissão do repentista, que é uma profissão reconhecida por lei, e inclui-se além dos repentistas, dos cordelistas, os que ilustram, os que fazem o estilogravura, que inclusive na minha cidade existe uma academia de cordelistas, né? Nossa, que legal. Sou apaixonada por cordel também. Ó, Caju e Castanha, um beijo pra vocês, queridos. Pra vocês, obrigada. E Vini, vamos falar de amor?